Bom dia! Você também percebeu que a maior parte das pessoas estão acomodadas na sua área de conforto? E quando surge uma oportunidade de alavancarem, de irem para a frente, elas ficam paradas esperando que você faça para que elas se beneficiem? É mais ou menos assim, né? É como se as pessoas estivessem pedindo para Deus, Deus ilumina meu caminho! E aí Deus coloca luz nesse caminho! E aí as pessoas não querem caminhar! Galera, se nada fizer, nada vai acontecer! Eu sou de uma geração que para as coisas acontecerem eu preciso fazer, eu precisei ir à luta! E você que está aí me assistindo, está esperando as coisas acontecerem, Fica sentado! E fica sentado bastante mesmo! Porque elas não chegarão até você! Então, se quer fazer acontecer, tira a bunda da cadeira! E vai fazer acontecer! Eu sou o Beto, bom dia! Um grande abraço aí no teu coração! Receba com carinho essa mensagem! Bom dia! E aí E aí E aí